Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados? Mais uma aula de história? Muito bem! Hoje o título da nossa aula é Fazendo História. Me responda uma coisa, será que você pode fazer parte da história do mundo? Hum? Me responda, você pode fazer parte da história do seu país? E do bairro onde você mora, da cidade onde você mora? Sim, garanto que sim, nós podemos fazer parte da nossa história, nós podemos fazer algo para ajudar os outros. Afinal de contas, Jesus nos ensinou essa história. Ele nos pede que nós possamos ajudar os outros. Ajudando os outros, nós vamos estar fazendo a vontade dele. Olha só, eu vou pôr agora um videozinho para você assistir de uma menininha, uma menininha que você vai ver só. Ela tem aí, acho que mais ou menos uns nove, dez anos, um pouquinho mais velho que vocês e ela fez uma coisa bem legal no bairro onde ela mora. Vamos assistir? Preste atenção então! E agora o Bom Dia Goiás mostra a iniciativa da Andressa Santos. Quem que é a Andressa? A Andressa é uma garotinha de apenas dez anos que está preparando o projeto Geladeira Solidária. Iniciativa bem bacana. Ela quer ajudar quem não tem o que comer, mas para isso precisa da colaboração, da sua colaboração. Você que está nos assistindo aí pode ajudar esse projeto a se tornar uma realidade. O sonho da Andressa conta com você. Vamos ver. Geladeira Solidária é onde você pode deixar alimentos para aquelas pessoas que não têm condição de comprar pegar o alimento e matar a sua fome. Olha toda que ela está vazinha. Então venha, faça a sua da ação. Você ajudará muitas famílias e matará a fome dela. pequenininha e já com gesto tão nobre. Vocês viram que legal? Nossa, que legal! Gente, isso aconteceu lá na cidade de Goiânia. Vocês viram, né? E foi um sucesso. Aquela geladeira ficou cheia. Depois você pode até procurar na internet aí para ver o que aconteceu com essa história. E você? Será que você pode fazer alguma coisa aí para ajudar ajudar as pessoas que estão precisando? Pessoas carentes? O que você pode fazer para ajudar aí a sua comunidade? Nós estamos vivendo num mundo difícil, né? Num momento difícil. Muitas pessoas pessoas desempregadas, pessoas morando na rua, nós estamos na época do inverno, tem pessoas que não tem agasalho, não tem cobertor. Tem gente que não tem alimento dentro da própria casa. Crianças morando aí em abrigos, né? Que faltam recursos. O que você pode fazer junto com a sua família ou com seus amigos aí da escola para ajudar pessoas que estão precisando? Eu trouxe algumas ideias, mas você vai pensar, olha só. Aqui o Noguinho está nos perguntando o que eu posso fazer para ajudar a minha comunidade. Olha algumas ideias. Você pode fazer uma arrecadação de alimentos, uma arrecadação de roupas, né? Para doar para moradores de rua ou mesmo em algum abrigo para crianças, né? Creches, né? Creches, né? Que tem crianças carentes. Você pode também fazer uma arrecadação de produtos de limpeza. Sim! Teve uma vez que eu e a minha turminha, nós fomos visitar um abrigo para idosos, uma casa de repouso. E lá era uma casa de repouso carente, era uma ONG carente e eles estavam precisando de produtos de limpeza. Limpeza e higiene também. Então você pode propor isso para a sua família, para os seus vizinhos, né? E fazer uma arrecadação de produtos de limpeza e até de higiene. Fraldas! Tem abrigos para crianças que têm muitos bebezinhos. Você pode, de repente, fazer uma campanha para arrecadar fraldas e doar. Gente, existem muitas coisas que nós podemos fazer para ajudar o próximo. Então não deixe de pensar. Você aí com a sua família ou com a sua professora, pense aí o que vocês podem fazer, como vocês podem se mobilizar para fazer alguma coisa em prol das pessoas que precisam. Eu garanto que vai surgir muitas ideias, muitas ideias vão surgir aí e você vai fazer o bem para aquelas pessoas que precisam. E sabe quem é que vai ficar mais feliz com isso? Você! Você vai se sentir bem, você vai se sentir útil e você vai fazer história. Você participando da história do local onde você mora. Jesus também vai ficar muito feliz com você. Todos ganham com isso. Agora é com você, ok? Pense aí, converse com a sua turminha, com a sua professora e veja o que você pode fazer. A gente se vê na próxima aula de história. Tchau! A gente se vê na próxima aula de história.